Olá, meu nome é Mainta, nosso objetivo da Escola de Condrada Coronel. Nós recebemos a cabeça de Lourdes Vries e também o colega Frank Dirksen, que também está aqui. Segura todos os outros docentes e colegas, e todos muitos, mais de 400 alunos da base escola e da escola, que cantam muito bonita para nós, a recepção é um pouco calorosa. Nós conseguimos passar de diferentes classes para tomar nota e também escutar de uma ou outra inquietude que nós lhe damos, a atenção também é mais claro. E, ao mesmo tempo, nós desejamos todos os docentes e alunos de um ano escolar exitoso que acaba de iniciar. Bonita visita e nós vamos apreciar mais e mais a roupa para estar mais cerca de cada escola. Nós vamos abrir um dia com a visita do ministro Andy Cruz, que é um momento especial para ver o ministro da escola, que está conversando com nós. É algo muito incrível. Nós conhecemos um par de nós, que não sei se é o ministro do deporte, pois a escola está participando no deporte escolar. mas nós temos o honor de receber nós, que é o ministro do deporte. E nós teremos que nós teremos um son com o ministro Andy Cruz, como o colega Corrado Coronel. Legenda Adriana Zanotto